Água Água é vida Eu sou feito de água Eu sou feito de água Tu és feito de água Tu és feito de água Somos todos água Sem água não existimos Nem eu, nem tu Nem tu Nem tu O mundo sem água é um ambismo Desprovido de vida De sentido e esperança É um marte seco Quente e vazio aqui na Terra O mundo está a mudar O clima também Chamam-lhe alterações climáticas E são alterações sérias Preocupantes Que resultam em secas prolongadas E cada vez mais frequentes Existe agora 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 Não amanhã Não no próximo ano Ou no outro dia qualquer Existe agora Uma responsabilidade maior Cada vez mais urgente A cada ano A cada verão Inverno Ou primavera Essa responsabilidade Começa num ponto Um ponto de consciência Individual E coletivo Um ponto que nos recorda Que o indispensável pode faltar O ditado popular diz Só percebemos o valor da água Depois da fonte de secar Aqui Na Águas do Algarve Fazemos um apelo É urgente perceber o valor da água Agora Já Não quando a fonte secar É urgente perceber Fechas a torneira Quando já não é indispensável Reduzes o tempo do bem Regas o jardim bem cedo Evitando as horas de maior calor Reutilizas a água da cozinha Fechas a torneira Enquanto laves os dentes Usas o doutor de caldão Investes em máquinas de lavar mais eficientes Aproveitas a água da chuva Há tantas formas de fazer Mais e melhor Parecem pequenas Insignificantes Mas Decisivas nesta luta Pela água Pelo clima Por nós Pela vida na terra Quando há vontade E responsabilidade Exemplos não faltam Na Águas do Algarve Assermimos coletivamente um papel De alertar para os cuidados a ter Para uma utilização mais consciente da água Esperamos Com o nosso apelo e exemplo Que a comunidade se uná a nós Neste esforço coletivo indispensável Urgente 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 De cuidar e proteger Este bem que é de todos Junta-te a nós Juntos vamos proteger a água Juntos vamos cuidar do amanhã Juntos vamos cuidar do amanhã Juntos vamos cuidar do amanhã Juntos os aos ao